E aí pessoal, aqui é o Jonathan e o link do meu canal vai estar aí na descrição e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um logo minimalista, algo bem simples, mais voltado para estilos de canais de games. Então para a gente estar começando, vamos criar um novo projeto, formato 1280 pixels por 720, resolução 72 pixels polegada, vamos dar um ok. Vamos começar aqui criando uma nova camada, selecionando aqui uma cor para a gente estar utilizando como plano de fundo, no caso eu vou deixar essa cor aqui mesmo, vou dar um ok. Selecionar a ferramenta lata de tinta, vou dar um clique aqui para estar criando um preenchimento. Agora vou selecionar aqui a ferramenta texto, vou mudar aqui a cor seletiva para a cor branca, para o meu texto estar saindo na cor branca. Vou utilizar essa fonte aqui, o link dela para vocês baixarem vai estar aí na descrição e o tamanho dela vai estar em 90. Vou escrever aqui o meu primeiro texto, esse aqui é o meu texto, eu vou centralizar ele aqui. E para não ficar um texto tão simples, eu vou dar 2 ctrl J, vai estar duplicando esse texto duas vezes. Vou dar 2 cliques para ver as opções de mesclagem desse texto cópia 2, eu vou desabilitar aqui o G e o B para estar ficando na cor vermelha. Vou dar um ok, vou dar 2 cliques para ver as opções de mesclagem desse texto cópia e vou desabilitar aqui somente o R. Vou dar um ok, vou selecionar aqui a ferramenta mover e utilizando as setas do teclado, eu vou mover esse texto aqui para a esquerda e para baixo. Vou selecionar aqui o texto de cima e vou mover ele para cima e para a direita. Aqui eu já tenho essa primeira parte pronta, agora novamente eu vou selecionar aqui a ferramenta texto, vou colocar aqui o tamanho dessa fonte em 200. Eu vou escrever aqui somente a primeira letra de cada um desses nomes, no caso aqui o X, vou criar uma nova camada aqui de texto. Vou colocar aqui o G, agora eu vou colocar aqui o X como se ele fosse parte desse G, vou aumentar aqui pressionando o Alt e escondo o mouse e vou deixar aqui como se fosse parte um do outro. Deixando assim dessa forma, agora novamente a gente vai fazer um detalhe, selecionando esses dois textos, a gente vai pressionar aqui CTRL J, CTRL E para estar agrupando e CTRL J. A gente vai dar 2 cliques para abrir as opções de mesclagem dessa segunda cópia, aqui a gente vai desabilitar o R, vamos dar um ok. Vamos dar 2 cliques para abrir as opções de mesclagem da outra cópia e aqui a gente desabilita o G e o B. Vamos dar um ok, aqui novamente a gente vai fazer aquele processo, selecionar aqui a ferramenta mover, mover para baixo e para o lado, selecionar aqui a outra camada cópia, mover aqui para cima e para a direita. Agora a gente vai selecionar todos esses textos e alinharem eles aqui, vou deixar dessa maneira. Então é isso, algo bem simples como eu já falei para vocês, mas para vocês pegarem a essência de como estar criando um logo minimalista. Então é isso, qualquer dúvida deixe aí nos comentários, um forte abraço e até os próximos tutoriais. O Natal chegou na loja do Tecnodia, são diversas promoções de descontos para Youtubers. Uma das promoções é o Natal do Youtuber Iniciante, são 8 produtos, 7 desses são cursos e o pacote está muito barato, de R$213,00 por apenas R$48,90 em até 12 vezes, links na descrição. Tchau, tchau.